Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Uma corridinha muito foda chamada Pato na Lagoa Aliás, muito foda não, nem conheço Vou jogar aqui pela primeira vez Mas deve ser boa, deve ser boa Os caras que me passaram, é legal Estamos jogando aqui com a Yaguchi Crew Estamos jogando no Playstation 3 E também temos aqui a presença de três caras na Cal Temos aqui o Brandon, fala aí Brandon Opa Também temos aqui o Snake, o lambedor de cobras Fala aí Snake Fala errado Snake E temos aqui também o Jorge O Jorge Beleza? Vai rodar tua mãe, filha da puta Ah, não é você que não falou que não reclama de rodar? Mas o maluco vai na sacanagem, velho Agora eu sei que tu sofre Mas os caras começam a rodar, tá ligado? Me rodam pra fuder mesmo Tipo, não é pra nada, é pra querer me fuder Tipo, eu sou o alvo dessa porra Sai daí, seus moni de filha da puta Vai fechar a mãe Aquela velha pedorreira, maldita Tipo, eu tava te fechando Porque nego tava me bastando Vocês viram a comparação que ela que você tava fez do GTA 3 do PS3 e do PS4? Não Sim Entendi O interior do carro ficou muito detalhado Não, o minimapa também ficou muito foda E quem é que tá de zentorno que não vai conseguir subir a escada? Já subi, se fodeu aí, trouxa Otário Qual que é o seu zentorno? Que cor que é? É o preto e vermelho, igual do Dreze Ah, igual do Dreze Me come Me come, Dreze Não, velho Porque eu sou flamenguista A maioria da... Ai Ai, Dreze Me possui O viado, filha da puta Ô, Dreze Faz um rosa pra ele Ele vai colocar rosa Que é igual do Dreze É... Cuidado, hein, Dreze Ele vai te... Ele vai te chupar, hein Ele é viado, velho Cabeludo Ele vai te chupar Igual ele chupa o Michael Kod É, chupou pro Michael Ele falou que só chupa a cara acima de 100, Dreze Já tá Só colocar a benga pra fora Só colocar o pilorito pra fora Que ele vai... Não, porque eu sou flamenguista, velho A minha garagem toda é preta e vermelha Ah, sério? Que nojo Se você fosse macumbeiro, você ia colocar o que? Cor de frango de macumba Ah, se foder, seu viado Eu sou flamenguista Ai, eu sou flamenguista Sua bicha no esmorfético Eu sou... Eu trouxe pro Brasil, mano Mentira, você é corintiano Eu não misturo o time, velho Não misturo o time Você é corintiano Pois é, mano Você tem prova? É só entrar no meu Facebook e vocês vão ver um monte de prova Vai, Corintia! Caralho, que é Timão, porra Timão, Timão direito é ruim Ota, que pariu, que muito louco, velho Esse jump, velho Vocês tão em que posição aí? Eu tô em quarto Porra, eu tô em décimo segundo Mentira! Mentira que você não vai ganhar essa corrida Porra mano, que milagre Chaparam ali a Coco Caralho, muito louco essa corrida Eu gostei, na boa Porra mano, não peguei o checkpoint Pega caralho Nossa, tá vindo uma tropa aqui na minha bota Meu Deus do céu Foi eu dar uma vaciladinha do checkpoint Já vou perder duas posições Ou não, né Cadê? Vai, vai, vai Terceiro Terceiro Não bate não, por favor, em nome de Jesus NC, 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 NC Ah, eu vou perder ainda Puta que pariu Eu bati a um centímetro do Da chegada, mano O bug bota na coluna E eu consegui passar no mó cagada, velho Então é isso, galera Se você gostou dessa corrida assim como eu Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorito desse vídeo Nela inscrito do canal gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos Também O link da corrida Das Krius E tudo mais Vai estar na descrição Não esquece de adicionar Porque você não possa perder meu conteúdo E, mano, é basicamente isso Muito obrigado a todos vocês Porque nós chegamos a 75 mil inscritos E rumo aos 80 E, quem sabe, até o final do ano 90 e tantos E o mundo e mais E Jesus e Deus e é nóis Então eu não falei nada Quando andando nesse final Mas tá bom Um beijo de ame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostas Todas e gordas E... Fui! Fui!